financeira e orçamentária da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Suspendo o trabalho por alguns minutos. ...de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 1870 barra 2023... ...que altera o quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público e da outras providências. Autor, Procurador-Geral de Justiça. Designado relator, deputado Zé Guilherme. Parecer pela aprovação nas formas do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno. Concedido vista do parecer... Deputado Sargento Rodrigues. Relator, deputado Zé Guilherme. Em reunião anterior, foi concedida vista do parecer do relator, deputado Zé Guilherme, que opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno. Para discutir, não há oradores inscritos. Para discussão, encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.